Olá galera, beleza? Léo Mariano aqui do EALM Gatilho, né? Hoje, 30 de 11, final de dezembro, final de novembro, início de dezembro amanhã. Mas sim, foi um mês bastante agitado, gente, com muita coisa aqui, mudanças que deram certo, mudanças que deram errado, mas aí serviu como aprendizado, né? Bom que, como diz aí, a necessidade aí faz o sapo pular, né? Então, a gente tá sempre se mexendo aí, tentando inovar, buscar alguma coisa, né? Esse vídeo aqui, ele é um lançamento, né? Na verdade, ele é um novo EALM Gatilho, né? Ele vai ser um pacote separado, mas pra quem já tem a licença do EALM Gatilho, né? Quem já tem a licença, além de valores promocionais que já teve aí, vai manter, quem é vitalício vai manter vitalício. A gente vai, quem já tem a licença, vai ter a licença, o direito ao esse novo EALM Gatilho, que a gente nomeou ele como Dubai, né? Eu fiz uma nova formatação nele, né? Uma nova formatação, um novo filtro, né? Bem, deu uma sacolejada no código dele todo e também eu dividi ele, né? A gente fez uma, eu percebi que ele tava tendo diferenças aí, que uma entre compras e vendas não é diferença, né? Que às vezes uma compra atrapalhava uma venda, uma venda atrapalhava uma compra e assim vice-versa. Então, eu resolvi separar, né? Então, o EALM Gatilho é basicamente agora pra conta ADD, a não ser que você vai definir que no dia você vai se operar só na compra ou só na venda, né? Claro que você percebeu uma tendência forte aí, mas lembrando que o nosso EALM Gatilho é super scalp, então sim, independente se o mercado tá comprado ou vendido, ele tá sempre buscando operações aí. Então, primeiro eu vou passar o processo de instalação dele, né? Que é um pouquinho diferente, né? Tem um detalhezinho a mais apenas, né? Então, é isso aí. Primeiro eu vou passar o processo de instalação, normal, completo, como se você não tivesse nada na sua máquina. Ele roda em conta demo, né? A gente configurou pra rodar em conta demo, então quem quiser rodar na conta demo aí, tá liberado, é só baixar ele aí e rodar. E quem quiser pôr na conta real aí, procurar, a gente vai fazer uma coisa bacana aí pra todos aí. A gente tem um projeto grande aí que, se Deus quiser, ano que vem esse projeto aí deslancha aí pra gente se autoajudar todo mundo aí. Então, vamos lá. Então, primeiramente, eu tô aqui com a minha conta da Genial. Hoje eu rodei ele na conta real, até eu mandei, eu vou postar foto lá no Instagram, né? Eu rodei pra testar, foi o meu primeiro dia de teste que eu fiz com ele aqui hoje na conta real, né? Foi bem bacana aí, né? Um contratinho só, a gente conseguiu aí. Eu coloquei uma continha de 200 reais ali só pra poder fazer o teste, né? Porque se tivesse algum problema aí, não perdi esse capital, né? Então, ele fez 50% da conta rapidinho pela manhã, né? Fez 100 reais, eu já encerrei ele. Ainda tô finalizando a questão de metas, o quanto que é bom buscar no dia com ele, né? Porque como ele trabalha com duas frentes, né? Uma compra da outra vendendo, eu tô tentando chegar nesse meio termo aí pra gente estabelecer uma meta legal de área aí pra gente configurar pra ficar legal. Claro que vocês podem fazer aí os testes aí pra verificar o backtest, tentar chegar a algo aproximado aí. Lembrando, né, que eu não sou muito fã de conta real, não sou muito fã de conta demo, não sou muito fã de, assim, backtest, a gente procura ver o operacional pra ver se vai dar certo. Então, o arquivo que vocês vão baixar, né, ao descompactar, ele vai aparecer essa pasta aqui, ó, LIMBLY, né? Aqui tem o link aqui que você tem que copiar, né? Copiar esse link aqui, igual a instalação de todos, né? Você vai lá em ferramentas, opções, aqui tem onde você coloca ele, né? Você clica aqui no... Eu já tenho ele instalado aqui, ó, né? Então, mas aqui no caso é só você vir aqui, né, no maisinho aqui, colar e dar enter. Pronto, ele já vai estar aqui. Como o meu já está aqui, ó, você pode perceber aqui, já está aqui, eu não vou adicionar novamente. Lembrando, tem que ter o www, né, da forma que está aqui. Depois que eu adicionei aqui em ferramentas, né, opções, Expert Advice, acerte... Marquei essas opções aqui, igual está aqui. E adicionei, né? Agora eu vou estar adicionando o EA, né? Então, primeiramente, eu vou aqui... Pessoal, atente a esse detalhe aqui, ó. LM Support, né? Esse aqui é uma coisa nova, né? Esse aqui é uma ferramenta que vai dar suporte a seu EA, né? Então, você vai copiar ele. Copiar ele, né? Vai lá no seu MetaTrader, né? Arquivos, abrir pastas. MQL5. Vai clicar Indicators. Exemplo. E vai colar aqui dentro. Então, Ctrl V. Vou colar aqui, ó. Então, aí ele tem que estar aqui dentro, né? Eu vou adicionar L aqui. Eu tenho que encontrar ele. Em vez de estar aqui, ó. Então, o LM Sport já está aqui dentro da pasta Exemplo, da pasta Indicator, da pasta MQL5. Ok? Então, pronto. Eu já adicionei, né? Agora, eu vou adicionar o EA. Lembrando que eles são dois. Aqui, ó. LM Dubai. Compra. LM Dubai. Venda, né? Algum pessoal já mandou. Por que ele colocou buy, sell, alguma coisa assim? Não, é compra e venda mesmo. Então, um só compra e o outro só venda. Então, vou copiar eles aqui, ó. Já que eu vou copiar os dois de uma vez, né? Copiar os dois aqui. Vou lá novamente, lá no arquivo. Abrir pastos de dados. Agora sim na pasta MQL. Agora na pasta Expert. E vou colar. Ctrl V ou botão direito e colar. Pronto, né? Já está instalado. Se for conta demo, ele já vai estar rodando. Agora, se for conta real, você tem que ter o cadastro conosco lá para ele estar funcionando. Então, agora eu vejo que o meu metadeiro está limpo, né? Não tem nenhuma tela aqui, ó. Então, eu vou aqui em Exibir. Navegador. Ele tem... Eu vou atualizar aqui, ó. Atualizar. Veja que está aqui, né? Tanto o compra como venda, né? O Dubai compra e o Dubai venda. E lá em Exemplo tem que estar lá o L... LMSupport. Eu vejo aqui o LMSupport também está aqui nos indicadores, lá na pasta Exemplo dos indicadores. Então, ok. Está tudo pronto, né? Então, agora eu vou exibir, né? Aqui em Navegação, só para me pegar o ativo, né? O INZ. E aí, lembrando que eu tenho que rodar em duas telas, né? Porque é uma venda e o outro na compra, né? Deixa eu desmarcar aqui. Então, eu vou dar o Ctrl G aqui só para tirar essas gradezinhas. Vou colocar ambos no 1 minuto, né? Lembrando que é no gráfico de 1 minuto. Já está aqui. Então, o que eu vou fazer? É basta... Por exemplo, eu vou rastar o compra aqui para a tela. Vou rastar o compra, né? O cara tem que marcar aqui e permitir algo o trade. Vou em Abrir. Eu vou abrir o set da compra. Ele também vai junto lá. Então, aqui, ó. LM Dubai compra. Então, eu vou abrir o LM Dubai compra. Vou dar um OK aqui. O mercado está rolando, né? Eu já não vou... Veja aqui, ó. Que o número médico dele é 1, 1, 1, 1, tá? Então, você tem que perceber se você tiver outros reais. Se não está com esse mesmo número médico. Se tiver, você vai ter que alterar um ou outro, né? E eu vou pegar o venda, né? Veja como eu já tenho o cadastro lá na nossa base, na plataforma. Ele já reconheceu, né? Porque senão ele não aceitaria eu incluir aqui. E da mesma forma, eu pego o venda. Vou lá no outro gráfico, né? Vou lá em Abrir. Dubai, LM Dubai venda. OK. Você vai perceber que o magic dele é 2, 2, 2, 2. Então, no caso do compra, é 1 e o Dubai venda é 2, 2, 2, né? Então, OK. Adicionei. Aqui na tela você já vai ver aqui as informações, o seu saldo, as metas, né? O custo operacional, o que você cadastrar, né? O número mágico, né? O tanto de operações do dia. A data de vencimento do seu EA, né? No caso, para a conta reais. Tá aqui, já tá tudo pronto, né? A data aqui. Então, já tá tudo certinho aqui pra vocês, né? Então, não tem erro. Pronto, já tá instalado. Se eu já ativar aqui o meu algo trade aqui, ele já vai estar funcionando normalmente, né? Então, é isso aí. Só pra mostrar pra vocês, hoje eu rotei eles, só que eu acho que o número mágico tava diferente. Deixa eu ver aqui. Eu acho que o número mágico tava com 1 a mais aqui, ó. Deixa eu ver se é isso mesmo. Não era... Deixa eu ver aqui. É EasyBear, caixa de ferramentas. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tava mostrando aqui uns... Ah, já apareceu aqui. Então, hoje, veja aqui, ó. Eu deixei ele rodando um pouco de manhã pra fazer uns testes, né? Ele fez aqui o da compra. Ele fez aqui R$52,00, dando R$49,00 de lucro, né? Que tinha descontando as taxas. E o... Em 6 operações, né? E veja que ele não tomou nenhum loss, né? Nenhum loss. E o da venda fez também R$38,00 aqui. Em 5 operações. Também não tomou nenhum loss, né? R$38,00 do lucro, de acordo com o que eu cadastrei aqui, que vale por contrato, né? A minha plataforma, no meu... Na minha, na Genial, aqui, ele paga R$0,48,00 por contrato, né? Que é o custo, né? Aí, totalizando aqui, R$93,00. Você pode ver aqui no histórico, que é de hoje. Provação de período. Hoje é R$30,00. Ok. Tá aqui todas as operações que eles fizeram hoje, né? Todos eles fizeram hoje. Lembrando que o 222 é venda e o 1 é compra. Então, tá aqui as operações, né? Feitas somente pela manhã. Foi rapidinho. Deixa eu ver o horário aqui. Organizar para o horário. Então, foram das... Das 9, né? Às 9 horas, ele já... Ele já pegou a abertura até as 9h51, né? Então, foi das 9h às 9h51. Uma hora de pregão aí. Então, é isso aí, né? Aí, que depois o pessoal... Esse é o vídeo de instalação, né? Vou fazer um vídeo legal para a galera aí. Um vídeo do operacional dele. Explicando como funciona o operacional aí. O pessoal que for utilizar aí, tá entendendo aí a lógica do sistema. Abração aí. Vou deixar o link do download aqui na descrição aqui. E boa sorte e bons trades.